Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E gente, hoje eu vim gravar esse vídeo pra responder as perguntinhas que eu pedi pra vocês deixarem pra mim, tá bom? Então a primeira pergunta foi da Cláudia Souza Lima. Ela disse, oi, qual o seu objetivo pro futuro, amiga? Beijo no coração. Um beijo, amiga. Eu tive mão de batom. Um beijo, amiga. Então, o meu futuro tá nas mãos de Deus, né? O nosso futuro, né? De todos nós, tá nas mãos de Deus. Deus sabe o melhor pra gente. Então, o meu futuro também tá nas mãos de Deus. Obrigada, linda. Beijos. A segunda pergunta, a gente vai pra baixo por causa que eu tô lendo aqui, tá? A segunda pergunta foi da Fernanda Santana. Oi, linda, tudo bom? Você é evangélica há quanto tempo? Um beijo, Fernanda. Então, eu sou evangélica desde que nasci, gente. Eu nasci na igreja, graças a Deus. Sou evangélica desde que eu nasci. A terceira pergunta é da Juliana Cristina Oliveira. Oi, manda um beijo pra mim, sou sua fã. Ai, meu Deus! Um beijo, Juliana. Obrigada, linda, pelo carinho, tá bom? Ela disse, Mariana responde, você pretende ter filhos e daqui a quanto tempo você acha que é ideal pra isso? Então, linda, eu pretendo, sim, ter filho, mas eu vou deixar esse assunto pra um próximo vídeo, porque, assim, a gente tem muitas pessoas, sabe, me perguntando sobre esse assunto, né, de ter filho, de engravidar, de ser mãe. Então, eu vou deixar esse assunto pra um outro vídeo, que eu vou explicar direitinho pra vocês o porquê que eu ainda não tenho filhos, tá bom? Então, vocês fiquem aqui ligadinho no canal, que em breve eu vou fazer um vídeo falando pra vocês o porquê, tá bom? Que eu ainda não tenho filhos. Beijo, Juliana. Obrigada. A próxima pergunta é da Aparecida Ferreira. Mariana, você tem filhos? Beijocas, te adoro. Um beijo, Aparecida. Obrigada. Não, ainda não tenho filhos. E como disse na pergunta anterior, eu vou gravar um vídeo pra vocês saberem o porquê. A Maria Auxiliadora perguntou, essa chácara, a chácara que a gente comprou, gente, essa chácara é na cidade de patrocínio? Você mora lá ou só vai final de semana? Sim, é na região de patrocínio e ainda a gente não mora lá e sim, a gente vai só final de semana. Um beijo, Maria. Linda. A próxima pergunta é da Elaine Silva. Oi, Linda. Vocês moram onde? No sítio ou na cidade? Quando vai ser, mamãe? Sou de Recife. Um beijo pra você, Elaine. Um beijo pra Recife. Um beijo pra Recife. É, gente, Recife tá certo. Então, eu não moro ainda lá no sítio, na chácara, né? A gente mora na cidade porque a minha esposa tem o serviço dele fixo aqui na cidade. Então, dá pra gente ir morar lá. A Pri Machado perguntou, Mari, quantos anos tem você e seu marido e quais são suas metas para esse ano? Então, Pri, um beijo pra você, minha linda. Obrigada pela sua pergunta. Eu tenho 25 anos e meu esposo, ele tem 36. Então, minha meta pra esse ano, se for uma meta aqui no canal, né? Assim, eu pretendo até final do ano, né? Final de 2018, ter conquistado pelo menos 20 mil inscritos. Não sei se vou conseguir, mas espero que sim. Um beijo, Pri. Andréia Paula. Então, qual é a sua religião? Beijos, linda! Obrigada, linda. Eu sou evangélica. Beijos, Andréia. A Lindáuria Lima. Olá, tudo bem? Sou novata aqui. Talvez você já tenha falado, mas qual a sua idade e a idade de sua esposa? Então, eu tenho 25, completei agora em dezembro, e minha esposa, ele tem 36. Beijo, Lindáuria. Lima, ó, tem meu sobrenome. Angélica Silva. Ai, meu Deus. Um beijo pra você. Minha linda, obrigada por sempre estar aqui comigo, comentando meus vídeos, tá bom? Um beijo pra você. Aí ela disse, Mariane Quadros. Ela disse, oi Mari, manda beijo pra mim. Um beijo, amorinho. Amo muito o seu canal. Obrigada, viu, Angélica? Como que você lida com as críticas? E qual é a sua meta para 2018? Um beijo, minha linda. Um beijo pra você também. Então, a minha meta pra esse ano, igual eu falei, se for meta aqui no canal que você tá falando, até o final do ano, eu consegui 20 mil inscritos. E como que eu lido com as críticas? Então, gente, eu lido com as críticas numa boa. Eu não saio, tipo assim, ai, sai um inscrito. Eu não fico assim, sabe? Quando as pessoas, tem gente que recebe uma crítica, assim, já vai lá, ops, vou bloquear essa pessoa. Não quero falar mal de mim. Vou bloquear. Vou excluir comentário. Não, gente, eu não sou assim. Não bloqueio ninguém. Não escuta. Tá fazendo barulho ali, gente. Acaba passando. Não excluo ninguém, sabe? Porque as críticas também, elas ajudam, né? A gente crescer. Então, eu não ligo pra crítica. Se você quiser vir, tá? Aqui no meu canal, né? Que gosta de criticar. Pode criticar à vontade, porque eu não vou ligar pra críticas, porque elas também fazem a gente crescer. A gente aprende muito também com as críticas, tá bom? Não vou excluir seu comentário. Não vou te bloquear, tá bom? E, assim, gente, o que eu queria falar também, né? Já falando de crítica, porque no primeiro vídeo que eu postei do tour, que era aquela casa que ela tá vendendo a cabada, ela tá com 625 mil visualizações e mais de 3 mil comentários. Então, tem muitas pessoas, tipo, assim, vindo lá da casa também, né? Vindo daquele vídeo. Aí, daquele vídeo lá, o povo tá vindo agora nos vídeos novos. E o povo tá criticando, assim, demais, sabe? Porque, assim, elas ficam falando... Peraí, gente. Então, gente, voltando. Então, aí as pessoas lá no vídeo da casa, do tour, elas ficam, assim, sabe, criticando elas, ficam falando assim... Ai, eu nunca teria coragem de morar numa casa assim, sem reboco, sem piso, não sei o quê. Nossa, como é que você consegue? Tem inseto, tem isso, tem aquilo. Ai, não conseguiria viver assim, não, não sei o quê. Vende esse som, vende essa TV, não sei por que é uma TV desse tamanho, não sei o quê. Fica assim, sabe, gente, criticando, falando... Vende esse som, vende computador, vende tablet. Gente, como assim a pessoa quer que... Vem aqui no canal da gente. E quer que a gente vende os móveis tudo à casa pra poder conseguir falar até da minha geladeira, misericórdia, Senhor. Tem até geladeira desse tamanho, gente. Geladeira nem tá aqui mais. Já comprei até outra, mais pequena, tá? Aí eu fico falando, vende som, vende geladeira, vende tablet, vende tudo, vende bicicleta. Meu Deus do céu, como que as pessoas é, né? Como assim? Aí vocês que falaram isso, se você estiver aqui agora vendo esse vídeo, vocês não pararam pra pensar que se eu vendesse os meus móveis pra poder pegar o dinheiro, rebocar a casa, colocar piso, vocês não pararam pra pensar que depois também eu não teria que pegar o dinheiro pra também depois comprar os móveis de novo. Tipo, vocês queriam que eu vendesse tudo? Como assim, gente? E eu já expliquei, fixei um comentário lá falando que... Que a gente também tem... Tinha outra casa, no outro bairro, e essa casa, ela era financiada. Vou deixar uma foto dela aqui pra vocês verem, a casa que eu tô falando. Então a gente já tinha essa casa, ela era financiada, e a gente pagava o parcelo dela todo mês, mas aí a gente... Minha sogra chamou a gente pra gente vir pra cá, construir essa casinha que vocês viram, né? Do tour. Então minha sogra chamou a gente pra gente vir pra cá, ficar pertinho dela. Aí então a gente alugou a casa, e com o dinheiro do aluguel, a gente pagava as parcelas dela. As parcelas da casa, né? Com o dinheiro do aluguel a gente pagava. E então Deus abençoou, né? A gente conseguiu vender essa casa, e foi aí que a gente comprou a chácara, entendeu? Aí com o dinheiro da casa que a gente vendeu, que a gente comprou a chácara. E tinha muita gente também perguntando, quando eu fiz o tour lá da chácara, perguntando se foi essa casa do primeiro tour que eu fiz, né? Que eu tô falando pra vocês, aquela que tá vindo acabada, vou estar pensando que eu vendi foi ela. Não, gente, eu não vendi foi ela. Vou deixar uma foto pra vocês verem a casa que eu tinha antes, e que foi a casa que a gente vendeu, e com o dinheiro dela, que a gente comprou a chácara, tá bom? E então, pra finalizar nessa pergunta, então eu quero falar assim, que eu não ligo, sabe, pra crítica. Pode me criticar à vontade, gente. Se vocês pensam, ai, eu vou criticar, talvez ela parou com o canal. Não, não vou parar com o canal por causa de críticas de ninguém, não vou ligar. Ixi, pode comentar à vontade. Não vou ligar pro seu comentário que fica me criticando, sabe? Tem gente que vem lá do vídeo lá antigo, e vem pros vídeos agora pra ficar criticando. Gente, pode criticar à vontade. Musquitinho, sai. Então, não vou ligar pro comentário de vocês, que fica me criticando. Ops. Gente, o mosquito quer aparecer, sai. Então, não vou ligar, tá bom? Pro comentário de as pessoas que ficam aí me criticando, isso e aquilo, não sei o quê. Obrigada por... Por todos vocês que comentam, que gostam de mim, que gostam dos meus vídeos. A gente fala que os vídeos estão sendo ruins, que não sei o quê, que eu não sou mais a mesma pessoa, gente, dos vídeos, dos primeiros vídeos. Gente, eu não mudei nada. Nada, nada. Eu sou a mesma pessoa, né? Que agora que eu tô com... Pera aí. Então, gente. Então, não é por causa que eu tenho... Já tô com 11 mil inscritos, que eu mudei, gente. Não. Quem me acompanha desde o primeiro vídeo daqui do canal, e quem me acompanha agora, sabe que eu não mudei nada. Eu sou a mesma pessoa. Continuo com a minha humildade de sempre. Porque a humildade também, gente, é uma coisa que você já nasce com ela. Você não conquista ela com o tempo. A humildade, a gente já nasce com ela. E graças a Deus, Deus tem me abençoado, que eu nasci, gente, com a minha humildade. E, gente, eu posso estar morando no barraquinho de lona ou quando numa mansão. Não vou mudar. Vou ser a mesma pessoa. Graças a Deus. E vou ser a mesma pessoa. Eu morando no barraquinho de lona ou numa mansão. Eu vou ser a mesma pessoa. Não tem estranho de ficar... Essas coisas, sabe? De ficar, tipo, criticando as pessoas também. E nunca, gente, que eu teria coragem de chegar no vídeo de uma pessoa e começar a criticar a pessoa. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Igual a povo falava comigo, né? Vende som, vende tudo. E falando que não teria coragem de morar numa casa dessa que eu morei. Então, eu tenho muito orgulho. Tudo que a gente tem foi conquistado com muito suor, sabe? Foi Deus que deu tudo pra gente. Quando eu casei, pra vocês terem noção também, eu morava, assim que a gente casou, eu morava numa casinha que tinha dois cômodos. Era o quarto, a cozinha que a gente fazia de sala e o banheirinho. Então, eu era muito pequenininho também. E quando a gente casou, né? A gente morava nessa casinha, foi direto pra essa casinha pequenininha também. E lá a gente dormia numa caminha de solteiro, sabe, gente? Então, a gente dormia na caminha de solteiro e a gente tinha um guarda-roupa e um fogão. Então, gente, tudo assim na vida, a gente começa assim mesmo, porque, né? Nossa, gente, porque não dá, né? A gente não tem condição pra ficar também enchendo a casa disso e daquilo pra depois ficar se amortando também, né, gente? Eu não gosto disso não. Então, aí depois dessa casinha, depois eu acho que depois de dois anos, foi depois, quando tinha dois anos que a gente tinha casado, aí a gente financiou a casa que eu falei pra vocês que a gente vendeu e a gente financiou ela, aí a gente foi pra lá, depois aí minha soca chamou a gente pra gente vir pra cá e a gente não construiu aqui. Então, desde que eu casei, eu morei, assim, sabe, na casinha, que tinha dois cômodos e o banheiro e era muito, muito feliz. Sou muito feliz, muito grata a Deus também pelo meu esposo, pelo esposo maravilhoso que ele é, tia, no amor. Então, esse meu marido é tudo pra mim e se fosse pra voltar no tempo também, pra voltar a morar nessa casinha e ter só os pouquinhos de mal que a gente tinha, eu voltaria sim, porque minha esposa é tudo pra mim, agradeço ele muito, sabe, por tudo que ele fez pra mim, por tudo que ele é na minha vida. Então, gente, é isso, não ligo pra críticas e não adianta você vir querer comentar a pessoa que eu vou desistir do meu canal, porque eu nunca vou desistir. Então, um beijo, Angélica, obrigada por sua pergunta. Desculpa, gente, que eu falei muito, mas, né, já que dava pra mim responder, né, então falei. Aline Pai, ela perguntou, você já está ganhando o YouTube? Sim, já estou ganhando o YouTube, vou pro meu segundo pagamento. Ah, e tem gente também, gente, que pensa que eu já ganho muito dinheiro com o YouTube. não, gente, sabe quanto que eu ganho? Pra falar verdade, eu ganho 100 dólares. E meu primeiro pagamento, eu demorei 9 meses pra receber e agora o segundo tá demorando, acho, uns 5 meses por aí pra me receber. Mas eu tô quase, é pouquinho, é só 100 dólares. A Cleide Silva perguntou, com quantos anos você casou? Manda beijo. Um beijo, Cleide. Então, eu casei com 16 anos, igual eu tô com 25. A Renata perguntou, o que você mais gosta de fazer para passar o tempo? Um beijo, Renata. O que eu mais gosto de fazer para passar o tempo é ir pra roça, gente. Eu amo, amo, amo muito, muito, muito. Maida Carolina. Que linda, obrigada. Ela perguntou, Mário, você pretende ter filhos? Quando? Beijo. Um beijo pra você também, minha linda. Então, pretendo ter filhos, mas, por enquanto, né, Deus sabe de tudo, eu vou gravar um vídeo falando pra vocês. Um beijo, Maida. A Kelly Cristina Ferreira perguntou, por que você não pode morar na roça ainda? Então, porque meu marido, ele trabalha aqui na cidade, ele tem o emprego dele fixo e não pode deixar o emprego pra gente ir pra roça, porque como é que a gente vai sobreviver, né, gente? Mais pra frente, sim, que vai em Deus, a gente vai morar lá, gente. E, então, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, gente, a gente tá quase chegando nos 12 mil, espero vocês, tá bom? Que vocês sim, tipo, é, é, né, que vocês compartilhem o meu vídeo, é, compartilha também o, os vídeos aqui do canal, pra gente conseguir bater meta no mês de 12 mil rapidinho, porque a gente já tá quase, e agradeço muito a todos vocês que tá aqui no meu canal, um super beijo pra todos vocês que me acompanham desde o começo, até agora, vocês que estão chegando agora também, um super beijo, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, e até o próximo vídeo, um beijo, fique com Deus.